Estamos aqui com o prefeito de Jacupiranga, prefeito Jessé. O que o senhor está achando da festa, essa festa maravilhosa do prefeito Koga? Primeiro, a Koga está de parabéns, Cajati está de parabéns, uma festa muito bonita. Graças a Deus o tempo melhorou de ontem para hoje, o céu está estrelado. Então, Cajati foi presenteado nessa noite, um belo show do Vitor Léo com certeza. Parabenizar o prefeito, parabenizar a população de Cajati. E aproveitar o momento também para convidá-los para a nossa festa lá de Jacupiranga, que será de 5 a 8 de julho. Cumprimentar a TV Registro, parabenizar vocês que estão fazendo a cobertura aqui também. E já convidá-los para estarem lá conosco no mês que vem, no início do mês de julho. Porque certamente nós faremos uma festa que espero que seja tão boa quanto essa. O Cajati merece festas como essa. Vale do Ribeira, com eventos como esse, certamente aparece para as demais regiões do estado. E os prefeitos da região estão de parabéns, porque tem promovido festas, que desenvolvem a região, que trazem um atrativo novo para a região. E com isso, quem ganha a população do Vale do Ribeira como um todo. Com certeza. E a gente está esperando uma festa muito bonita no estado de Jacupiranga. Uma coisa importante, prefeito, que tem prefeito que deixa para fazer as coisas só no ano de eleição. E a gente percebe, não, que desde quando o senhor assumiu esse trabalho maravilhoso. O trabalho é todo ano. Tem prefeito que deixa fazer só no ano de eleição. E o senhor tem feito um trabalho maravilhoso. Então, quero aqui, de público, parabenizar por esse trabalho. E, com certeza, esperamos uma grande festa lá na cidade. Certamente. Esse é o oitavo ano de mandato. Eu estou terminando o segundo mandato. Nós estamos agora promovendo a oitava Espojac. Os eventos no município ocorreram durante todos os anos. E eu espero que, com o fechamento do mandato, possa promover uma festa que agrade a população, que o povo fique satisfeito. Não só para a população do Jacopiranga, mas para todo o Vale do Ribeiro, para toda a região do Estado. Eu convido não só a população do Vale, mas também o Estado inteiro, para se fazer presente na 24ª Espojac. Nós tivemos o prazer de retomar Espojac e de fazer oito Espojac consecutivas. Não estamos fazendo só por questão de ser um ano eleitoral. É porque é um momento diferente no município. É uma festa, um atrativo da região. E nós esperamos que aqueles que vierem depois da gente, deem sequência a esse trabalho. E que o povo seja presenteado durante todos os anos, com a 25ª, 26ª, e que a Espojac possa presentear a região do Vale do Ribeiro. Terminando esses dois anos, esses dois mandatos, prefeito, o senhor sente que o dever for cumprido? Olha, eu faço uma avaliação positiva. Acredito que a população também. A população certamente vai poder avaliar, vai ter comparativo, porque o prefeito é medido, na verdade, a partir do momento que ele sai da prefeitura. Aí ele é comparado com o outro prefeito. Aquilo que chegar, eu espero que seja um prefeito bom, que possa fazer até mais do que eu fiz. Mas eu tenho convicção de que fizemos um bom trabalho, fizemos várias obras no município, pavimentamos ruas, construímos pontes, postos de saúde, escolas, reinvestimos na frota municipal, tentamos reconstruir e pagamos muitas dívidas. E estamos deixando o município, certamente, na rota do crescimento, o município equilibrado financeiramente, enfim, com uma economia saudável. Eu acho que o prefeito que chegar vai pegar um município bom de administrar. E esse é o meu papel, é deixar o município inteiro em condição de continuar caminhando e caminhando para frente. Parabéns, prefeito, por essa visão que o senhor tem. E vamos perguntar também aqui para a primeira-dama do município atual e perguntar assim, o que está achando da festa, essa festa maravilhosa de Cajati? Muito boa, muito bonita. Nossa, ainda bem que a chuva, né? Muito. Prefeito, o estado, parabéns. Parabéns, tvregistro.com.br, com o prefeito de Jacupiranga, apreciando essa festa maravilhosa. Boa noite a todos.